Universidade movimentada e com direito à apresentação cultural. Foi dessa maneira que os calouros foram recebidos no campus de Monte Carmelo. Thais é aluna do primeiro período de agronomia e tentou ingressar em outras universidades. Mas a UFO, segundo ela, foi a melhor escolha. Morar em Monte Carmelo e fazer uma universidade em Monte Carmelo facilita muito. Desde os gastos que a gente tem por fora. Por exemplo, se eu morasse em Berlândia eu teria um gasto extra com moradia, com ir e vir, andar de ônibus. Por exemplo, às vezes se chovesse não teria como vir para a aula. Mas morando aqui em Monte Carmelo, como eu tenho toda uma assistência por trás da minha família, facilita muito eu estar fazendo o curso com mais facilidade, com mais apoio de todo mundo. No último processo seletivo da universidade foram oferecidas 1.522 vagas para 41 cursos de graduação. Em Monte Carmelo, por exemplo, foram disponibilizadas 90 vagas para 3 cursos. Campos Pontal, 44 vagas para 1 curso. Patos de Minas, com 90 vagas para 3 cursos. E em Uberlândia, 1.298 vagas para 34 cursos. O principal desafio é o da consolidação do campus. Nós estamos em uma etapa inicial ainda de construção do prédio. Precisamos ainda ampliar esse processo. E nesse campus em específico, no caso de Monte Carmelo, já temos a proposição para novos cursos a partir de 2015. Então nós temos esse desafio. Um campus que se inicia já em expansão. Túlio veio de Estrelo do Sul em Minas Gerais para estudar na universidade. Com apenas 17 anos, ele passou no vestibular da UFU em sistemas de informação antes mesmo de concluir o ensino médio. Informação é uma área que tem constante crescimento no mercado de trabalho. Tem muitas vagas abertas. Eu acho interessante a área da computação também. Despertou esse lado. Eu já gostava também dessa área antes de tentar o curso. O assunto principal da recepção foi a estrutura do campus. Nós já temos a liberação desse prédio novo. Ainda temos problemas. Nós temos a falta de um ofiteatro para reuniões maiores. Precisa retomar essa ideia. E precisamos também concluir essa infraestrutura do campus. Então esse assunto da infraestrutura dominará a pauta do início do próximo ano. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia ainda destacou a situação da universidade em Patos de Minas, que atualmente não dispõe de um campus próprio. Patos de Minas nós fizemos ao longo desse ano e do final de 2013. Todo o processo novo de doação da área está regularizado. Falta apenas a escritura definitiva do imóvel em nome da UF, para que a gente possa retomar a obra que já foi iniciada naquela área. Temos aí, para os próximos 30 dias, a conclusão do projeto de adaptação de um prédio inteiro, próximo da área central de Patos de Minas, para que possamos ter ali as aulas práticas, os laboratórios. Aqui em Patos de Minas, cerca de 40 novos alunos foram recepcionados em um auditório da universidade e teve como objetivo proporcionar a interação do estudante no ambiente universitário. É o caso deste aluno que veio de Unaí para estudar Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação. Segundo ele, na primeira semana do curso, a recepção dos veteranos foi calorosa. A gente estava tendo uma aula normal, eles interromperam a aula no meio da sala, colocaram as plaquinhas na gente de bicho, levaram para a rua, mas foi bem tranquilo. A galera, muita gente boa, respeitou a gente. Foi todo mundo respeitando um ao outro, entendeu? Foi bem tranquilo e achei todo mundo super gente boa, tudo jóia. Rafael estava acompanhado da mãe, que não escondeu que já sente saudades do filho. Eu já estou sentindo muito, porque amanhã eu já estou deixando ele, apesar dele já ter ficado essas duas semanas sem a gente, mas eu estou deixando ele estruturado para superar essa falta que a gente vai fazer.